Música O Detran DF está oferecendo um curso de mecânica específico para mulheres. A intenção da iniciativa é ampliar o conhecimento sobre o assunto e assim diminuir o preconceito que elas sofrem no trânsito. Quem disse que mulher não entende de mecânica? Essa turma de 50 alunas mostra que o funcionamento dos carros não é problema para elas. Isso porque o departamento de trânsito do DF promove gratuitamente aulas que buscam ensinar as mulheres sobre mecânica automotiva. A gerente do Detran explica que o curso é uma forma de diminuir os preconceitos que elas sofrem no trânsito. Esse preconceito faz parte de toda uma cultura que a gente pode ir rompendo, a gente pode romper com determinados estereótipos. E eu penso que esse curso contribuirá de maneira relevante para que isso ocorra. A gerente do departamento conta que as aulas surgiram por conta do interesse das próprias mulheres. Segundo a profissional, o curso tem como objetivo deixar as alunas mais seguras com os veículos. O objetivo do nosso curso é fazer com que a mulher entenda mais sobre o funcionamento do seu veículo, de maneira a evitar possíveis acidentes, para que ela possa cuidar preventivamente do seu veículo, contribuindo assim para a segurança no trânsito. Motor de carro, troca de pneus e direção defensiva são alguns dos itens que as mulheres aprendem durante o curso. E para participar dessas aulas é necessário ter três requisitos básicos. Habilitação, curiosidade e gostar de mecânica. Um dos professores do curso explica que as mulheres que frequentam as aulas têm mostrado muita curiosidade em aprender. São muito curiosas. A gente vai dosando aqui, passando conhecimento gradativo, mas que elas saibam aí o mínimo para poder se sair bem no momento da manutenção do veículo. Esta aluna, que é autônoma, conta que tem vontade de trabalhar com mecânica. E com o curso ela pôde aperfeiçoar os conhecimentos sobre o assunto e se profissionalizar. Pretendo trabalhar com mecânica, com certeza. Porque eu acho bonito, eu gosto. É uma questão que eu gosto. Gosto de carro, gosto de botar a mão na massa, gosto de pegar na graxa, gosto de tudo. Já esta outra aluna explica que o curso pode ajudá-la a ser mais independente quando houver algum problema com o veículo. Um problema na rua, eu posso resolver sozinha. Uma troca de pneu, eu preciso conhecer mais por isso. Caso dê uma pane, a gente normalmente fica parada no trânsito. Logo pega o celular, pede socorro para o mecânico, atrapalha o trânsito. Então eu acho que é de muita importância esse curso para nós mulheres. Obrigado. Obrigado.